Então, meus amigos, God of War recebeu uma nova atualização pra tirar proveito do hardware do Playstation 5. Bora conferir. Então, meu amigo, no momento que você está assistindo esse vídeo, já foi lançada essa atualização. Neste momento que eu estou gravando ainda não saiu pra gente fazer o antes e o depois. Você está vendo aí de fundo o PS5 e a versão até então era 1.34. Nesta versão, mesmo jogando no Playstation 5, era como se você estivesse jogando no Playstation 4 Pro. Mesma coisa. A gente não tinha uma atualização que tirasse proveito do hardware do Playstation 5. Aqui no menu, como eu disse pra vocês, é a mesma coisa do Playstation 4 Pro. Está aqui. Você tinha na opção gráficos, priorizar a resolução. Está aqui embaixo. Renderiza o jogo a 2160p com checkerboard. Aplica a resolução super sempre caso sua tela não seja 4K. Priorizar desempenho, que o jogo roda a 1080p, elevando a taxa de quadros. No modo desempenho, no PS4 Pro, a gente não tinha o 60fps constante. Alguns momentos mais tranquilos, ele chegava a 60, cravava. Mas nos momentos de ação mesmo, enfrentando boss, nos momentos de luta, de batalha do jogo, caía 45fps. Então era melhor que 30, mas não ficava constante no 60. Então agora já saiu a atualização. Ela saiu por volta de 5h20 do dia 2 do 2 de 2021. Vou aqui em informações. Vou mostrar aqui. Versão 1.35. Diferença. Vamos aqui em configurações. Vocês viram o anterior. Vamos aqui em vídeo. E agora? Na opção gráficos, a gente tem experiência de desempenho aprimorado. Aí lá embaixo, sincroniza o jogo a 60hz na resolução 4K com checkerboard. Aplica super simple na resolução, caso a sua tela não tenha suporte a 4K. Ou seja, o jogo rodando a 4K, 60fps, meu irmão. O que é esse checkerboard citado aqui? Cara, eu não sou nenhum especialista para me aprofundar no assunto, mas eu sei que é uma técnica de renderização. E também, se a gente clicar aqui para a esquerda, tem a experiência do jogo original. Então, às vezes, você não queria em 60 frames, que eu acho muito difícil. Mas, você pode deixar do jeito do original. Então, vamos deixar aqui no modo desempenho aprimorado, que é a novidade. E bora continuar só para ver como que está, cara. Então, aqui, eu joguei um pouco antes, como eu disse para vocês, né? Antes da atualização. Posso falar que está bem mais nítido, cara. Bem mais nítido. E os 60fps? Vocês não vão poder ver aí os 60fps, porque eu estou renderizando esse vídeo a 30. Minha placa de captura até consegue capturar a 1080, 60fps. Mas, o meu PC, na hora de editar, cara, que eu passo aperto demais. O meu PC está difícil ultimamente. Mas, dá para ter uma noção boa aí, cara. Também, antes da gente continuar, cara, agradecer o pessoal que foi na live de ontem lá na Twitch. Eu pretendo agora fazer lives com mais frequência. Se você ainda não segue lá, por gentileza, eu vou deixar o link direto no comentário fixado. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Cara, esse jogo é lindo demais, cara. Pega esse cidadão aqui. Delícia, cara. Que saudade desse game, meu irmão. Só na magia. Lindo! É, tomei uma, cara. Só na magia. Acabou? Coisa linda, né, cara? Então, vamos aqui só passar mais essa partezinha. Ah, pegou, cara. Pegar um life aqui, senão eu vou morrer, cara. Vai que tá na trisca. Vai que tá na trisca. Tinha na floresta Aí Coisa linda, né cara Então vou encerrar aqui O jogo que já era lindo no PS4 base Está melhor ainda, né cara Dá até vontade de zerar de novo, cara Que coisa mais linda, meu irmão Enfim, agora é aguardar mais notícias Sobre Ragnarok, né Se esse for o nome do jogo Então se você não for inscrito, por gentileza Clique no botão inscreva-se ativando o sininho da notificação A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas Tutoriais e notícias Forte abraço E até a próxima Apertar aqui Tchau 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 Tchau